Um problema muito grande é a questão de prazo. Mesmo o Berlândia, que foi a primeira em prazo, pela nota, ela ainda estaria aí em torno de três meses para conseguir, enquanto que, pela lei federal, o prazo seria dois meses. As outras, de um modo geral, elas estão aqui com mais de seis meses. Até na próxima pesquisa, a gente vai botar, além de mais de seis meses, mais de um ano, porque a gente sabe que algumas estão colocadas nessa condição. As melhores, elas adotam o PL padrão, o projeto de lei padrão, que foi elaborado pelo setor, e que coloca muito dessas questões, que, conforme a gente tem na lei geral. A gente tem, de um modo geral, nas melhores, poucas restrições à instalação de herbes e redes, tem uma centralização de procedimentos administrativos, tem procedimentos e documentação claramente definida, e não tem a cobrança de taxas abusivas. Então, isso a gente encontra naquelas que tiveram melhores, entre elas, ou a melhor, o Berlândia. Entre as piores, além do prazo de autorização com mais de seis meses, a gente encontra muitas restrições, como vedação de instalação em determinadas áreas, ou distâncias entre herbes e edificações, além de recuso acima de cinco metros, e limitação da emissão de radiação. O que é que acontece? Isso, há muitos anos atrás, muitos municípios fizeram legislações com uma preocupação da questão da radiação, que hoje, que é regulamentada por lei federal, os limites dentro da organização, a OMS, e que são fiscalizados, inclusive, pela Anatel. Então, isso é uma atribuição da Anatel. E, no entanto, a gente encontra municípios que têm requisitos ainda, dessa parte de radiação eletromagnética, e que estabelecem distâncias entre herbes por uma questão meramente, vamos dizer, empírica ou de restrições do passado, que hoje não tem uma base científica para se fazer isso. Então, a gente aqui em Brasília mesmo, vai ser falado, a gente teve casos semelhantes como esse, e, como o filme colocou, acabam impedindo a gente ter uma boa qualidade de sinal no município. Em alguns municípios, para você colocar uma herbe, existe a exigência de anuência de moradores vizinhos. Quer dizer, se você pensar que você tem uma casa, você tem um prédio, e você vai botar uma herbe lá, obviamente você vai ser remunerado por isso. Os vizinhos não vão ter benefício nenhum, em termos de ganhar. Então, qual o incentivo deles para provar você botar uma herbe na sua casa? Nenhum. Então, isso tudo acaba dificultando. E outro tipo de requisito que a gente encontra muito é com relação à licença ambiental. É claro que tem que ter licença ambiental nas áreas onde é necessário, mas em muitos municípios você tem uma exigência de licença ambiental no município quase que inteiro. Então, uma norma geral, o que traz aí um atraso muito grande, ou acaba inviabilizando a obtenção dessas licenças. Então, se vocês olharem lá o documento que a gente tem disponibilizado, com os critérios, vocês vão ver aí critérios detalhados e que colocam todo esse tipo de restrição que a gente encontra aí nos vários municípios ainda hoje, e que acabam levando a um atraso muito grande na implantação, seja de herbes, seja de redes. Bom, o ranking, ele teve essa primeira edição relativa ao ranking de 2016, e a gente já está trabalhando para a edição de 2017. A ideia é que ele seja divulgado no primeiro semestre. Nós vamos estar aí no início do ano passando aí um pente fino, atualizando alguns critérios. Entre eles, esse de botar mais opções aí nos prazos, para capturar esses que estão há mais de um ano, o prazo é mais de um ano, por cinco anos, para você conseguir uma licença. E nós vamos fazer uma nova avaliação, seja de legislação, seja através da pesquisa, em maio. A ideia é que, no próximo ano, a gente não só premia as melhores colocadas, mas também aquelas que evoluíram mais no ranking. O objetivo do ranking é justamente incentivar as prefeituras a se mexerem, a reverem as suas regulamentações, a sua organização, para que elas avancem no ranking, e com isso seja possível prestar um melhor serviço para o usuário. Então era isso que eu tinha que colocar. Obrigado. 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 Obrigado.